Simão Sou vaqueiro da odestina, puxa a boia é meu destino Sou o rei da vaquejada, puxa o boi desde menino O que é de garrote e couro se meter pelo caminho Valeu, foi, valeu vaqueiro do calor da vaquejada, vi o povo brasileiro Valeu, foi, valeu vaqueiro do calor da vaquejada, vi o povo brasileiro Minha maior alegria é fecho e apartação A meu padre vai descer nessa sua proteção Cachaça e mulher bonita é minha vez Valeu, foi, valeu vaqueiro do calor da vaquejada, vi o povo brasileiro Valeu, foi, valeu vaqueiro do calor da vaquejada, vi o povo brasileiro Pra ver a queda do boi O cavalo tem que ser macho Cavalo com ele de generally Botha no braço E se alguém önce eu não tenho aqui Queiro desde esse rabo Valeu bordo, valeu banqueira No calor da banquejada vim pro povo brasileiro Valeu banqueira no calor da banquejada Vim pro povo brasileiro Vamos lá galera de Fortaleza Valeu comando X Sou maqueiro, não é X, puxa a manha é meu de X Sou o rei da vaquejada, puxa o boi desde menino O que é de garota e gordo, deram bem pelo caminho Valeu comando X Valeu comando X Minha maior alegria, fecha a passação Ao meu pai faleceu, peça a sua proteção Caixa simbola é bonita, é a minha bênção Valeu comando X Valeu comando X Pra ver a queda do boi o caba tem que ser macho Cavalo bom e ligeiro, moleque mostrando o braço Quem tiver foi banqueiro, entrega aqui que eu desenho Cavalo bom e ligeiro, valeu comando X Valeu comando X E aí Rádio com Ays E aí Vem